Ajudando a Juntinha e a gente Vai aqui Prepara que agora é hora de jogas poderosas Que descem e volam, afrontam a sua boda Só as que entomodam, expulsas invejosas Que ficam de cara quando o sol prepara Não dá mais a vontade, mas tem onde vem Como eu começo a dançar, eu te enlouqueço, eu sei Meus estes apesar da gente sem poder Ameaça coisas com você, na paz Só o som quer pra viver Ai, eu não vou na minha casa É você, eu não vou na minha casa Vaii? Tentei Babando, bando, 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 para me ver dançando Chama atenção, bando, bando, a minha vida é louca Só o som quer pra me ver dançando Até você vai ficar babando No bando, bando, vai, vai me ver dançando Eu não tenho atenção boa, mas minha vida é louca Fica louca Fica louca Prepara